Don't make me tell you again E fala, galera normal! Beleza? Tchau aqui, tem pra vocês mais um vídeo, mais uma equipe comentada de Call of Duty aqui no canal E dessa vez, galera, trazendo pra vocês aí um Team Deathmatch no mapa Bakara no Modern Warfare 3 Utilizando aí a grande Scarelli, mais conhecida como Sicarelli no meio Koth do Dístico Não sei se eu posso usar essa palavra, nem sei se isso existe Mas essa gameplay é uma gameplay muito parecida com uma que eu trouxe há umas 2, 3 semanas atrás Que é basicamente uma Moab Fail, tá ligado? Dessa vez eu fiquei por 3 kills de pegar minha Moab de Support Strike Package Tá chegando perto Nessa parte daí eu não estava utilizando Hardline Então, só depois, aliás, que eu percebi que eu não estava jogando com Hardline Então, eu diria que foi até interessante, cara Porque eu fiquei perto de morrer em vários momentos dessa gameplay Então, de certa forma, foi uma tragédia anunciada Mas eu não queria comentar muito sobre essa parte da pra vocês Ela vai ficar mesmo aí de fundo para o comentário que eu queria fazer hoje Porque, na verdade, galera, eu queria comentar com vocês um pouquinho aí A respeito da minha iniciação no Call of Duty Eu queria trazer um momento aí de história para vocês E, basicamente, a minha iniciação no Call of Duty começou aí no final de 2007 Na época do Call of Duty 3 Não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo Mas como o WW2, o Call of Duty 3, ele é um Call of Duty ambientado na Segunda Guerra Mundial E eu nunca fui uma criança muito rica, sacou? E eu nunca tive consoles de novas gerações, etc Para ser bem sério com vocês, o meu primeiro console, assim, motherfucker, eu diria Foi o PlayStation 3 Até a era do PlayStation 3, eu tinha o Super Nintendo Então, eu ficava jogando o Mario E também eu, moleque, não tinha muitas preocupações em ficar jogando em videogame Eu sempre tive muito costume de jogar futebol na rua Dar porrada nos amiguinhos aí no meio da estrada Então, eu, basicamente, tinha um amigo rico na terceira, quarta série Eu lembro até hoje o nome dele, Vitor, cara E todo final de semana, era de prática, tá ligado? Sexta-feira, a mãe dele me ligava, me chamando para ir para a casa dele E ele era um cara rico, ele tinha os consoles da nova geração Ele tinha o PlayStation 3, ele tinha o Xbox Ele tinha, se não me engano, dois ou três computadores aí de nova geração E a gente jogava muito em LAN A gente jogava o jogo de RPG lá do Lord of the Rings O jogo de estratégia também Jogava também o Call of Duty 3, propriamente dito E eu sempre fui um cara muito interessante Eu sempre tive muitas curiosidades a respeito de guerras, conflitos, etc Então, sempre que a gente jogava o Call of Duty Eu me interessava muito mais do que nos outros jogos Então, eu meio que comecei a me interessar com o Call of Duty naquela época Mas, basicamente, a gente tinha um problema, né, cara? Eu não tinha um console de nova geração para jogar o jogo E do lado da minha cidade... Aliás, eu fui ficando, né, interessado no jogo e tal E do lado da minha casa, né, a gente tem, né, até hoje um shopping Que tinha uma lan house e hoje não existe mais Eles começaram a colocar aquelas regras, né, de que não podia entrar criança E aí ficou foda, e aí as lan houses basicamente pararam de existir Porque as crianças se sustentavam, né, basicamente os jogos e etc E... Eu comecei a me interessar no jogo e tal E como eu não tinha um console, não tinha um PC também muito bom Eu comecei a ir nessa lan house E nessa lan house não tinha o Call of Duty 3 Mas você tinha o Call of Duty 2 E eu, basicamente, perdi muitos tempos jogando campanha do Call of Duty 2 A minha iniciação com o Call of Duty não foi com o multiplayer Mas sim com a campanha E eu ficava jogando, velho Mano, todo final de semana eu ia Sexta-feira era de praxe também Eu ia lá e jogava o Call of Duty 2 Eu repetia mesmo as missões Eu basicamente só queria viver aquela experiência De estar dentro de uma guerra e etc E logo depois de um tempo eu comecei a encher o saco da minha mãe, né Depois que eu tava jogando o jogo E a minha mãe começou a perceber que eu me divertia com o jogo E até mais ou menos numa... Eu diria que... Tentativa de, não sei, me deixar quieto, tá ligado? Calar a minha boca Ela me deu um PlayStation 3 de Natal No final de 2008, 2007 Aliás, eu confundi as datas aqui Porque eu comecei a jogar o Call of Duty 3 na casa do meu amigo no final de 2006 E era no final de 2007 que eu ganhei o PlayStation 3 Que foi no lançamento do Call of Duty 4 E no Call of Duty 4 Eu basicamente não joguei de primeira instância o multiplayer do jogo Eu foquei mais na campanha, como eu tinha feito em outros Call of Duty E aí depois, no Call of Duty 5, cara Que eu testei realmente o multiplayer, cara Porque o Call of Duty 5, ele... Como eu falei pra vocês, eu gosto de guerra Então o Call of Duty 5, ele já era um Call of Duty de guerra E aí eu joguei muito a campanha E aí eu olhei o multiplayer ali e eu... Cara, eu acho que seria interessante jogar esse jogo aí E esse mesmo amigo meu, esse Vitor Ele me chamava também pra jogar o jogo Porque ele já jogava o multiplayer do Call of Duty desde 30 anos atrás, tá ligado? Acho que desde Call of Duty 2, 3, ele já jogava o multiplayer E ele sempre me chamava Mas eu nunca tive muito interesse, sacou? Eu ficava sempre na campanha E aí foi aí que eu comecei a jogar online com os meus amigos Desde Call of Duty 5 No Call of Duty 4 eu até cheguei a testar Mas enfim, eu nunca gostava muito do estilo A galera ficava pulando em cima de mim Era foda, né? Não gostava de multiplayer no Call of Duty 4 E aí no Call of Duty 5 foi que eu iniciei aí A minha caminhada no Call of Duty Desde Call of Duty 5 eu sou basicamente um viciado Até eu começar o meu canal, né, cara? No final de 2011 Mas é basicamente isso, galera Essa história, essa pequena história Que eu queria comentar com vocês aqui hoje Eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo Quando que vocês iniciaram aí A jogar o Call of Duty Qual foi o primeiro Call of Duty que vocês jogaram E se vocês jogam o Call of Duty até hoje Eu não sei se vocês já se desinteressaram com a série Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado do meu comentário Se você gostou do vídeo, não se deixa um like Não esquece também de me seguir no Twitter E curtir aí nossa fanpage no Facebook E não esquece também de ativar o sininho Pra estar por dentro aí das gameplays do canal E é isso aí, galera Vejo você na próxima Falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau